Galera, hoje estamos indo no local onde Onça atacou dois fazendeiros Atacou dois fazendeiros aqui na mata Eu estou na reserva ambiental galera E tem vários fazendeiros ao redor dessa reserva Eu estou indo no local galera, até daqui a pouquinho Fique ligado no trajeto aí galera, mas está quase chegando no local Fique ligado no trajeto Chegou o local galera Galera, chegamos ao local, vou mostrar para vocês A quantidade de rastro de Onça Rastro de Onça galera Vou matar um problema para o outro lado ali Vou mostrar para vocês Galera, está seca, está tão A seca está tanto Aqui é um corpo galera Não tem um pico de água Tem um pico de água Galera, vou mostrar para vocês Galera, vou mostrar para vocês A placa A placa A placa da reserva ambiental Eu estou quase no coração da reserva ambiental Vamos ver galera Aqui tem uma fazenda Aqui tem uma fazenda Aqui tem uma fazenda O quilômetro e pouco para frente tem uma fazenda E aqui tem uma fazenda Depois eu vejo Estava até o pico de ver Estava até o pico de ver Esse pico de ver Todas as vacas Vou poder levar para o pico Tirar o leite Onde As onça Atacou Atacou o pai e o filho O pai morreu na hora O filho ainda conseguiu Escapou ainda, conseguiu sobreviver Aqui galera, é uma reserva De uma população enorme de onça parda Onça picada, mas onça parda tem muitas Muitas onça picadas, tem lobos Tem até segurida essa reserva que tem galera É um lugar que Não dá pra ficar desprecedido não É bastante alento Porque a onça traiçoeira Ela ataca Quando você escuta o barulho, ela é descida É isso ai galera O vídeo de hoje é esse Já deixa o like, já inscreve no nosso canal Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau